Já vou dar logo o barra loja aqui, tá ligado? Vou dar um barra loja Vamos pegar um carrinho novo pra nós aqui, ó Eu quero pegar esse carro aqui porque eu já tô de olho há muito tempo já, entendeu? Mas eu gostei desse Raptor aqui porque ele também tem baú 80kg de baú Então eu vou pegar ele e não vou usar ele hoje, ó Aqui, ó, Raptor Tranquilidade Pegamos aqui o carro e vocês vão ver como é o bicho é bom, mano Deixa eu ver aqui, mano, ó, tomara Na moral que tem aqui as opções, tá ligado? Você tem que pagar 10 mil, o cara falou Pagar 10 mil carão, pô, tá louco? Nada disso, oxi Opa Tá pobrinho, tu? O quê? Tá pobrinho? Quer o dinheiro pra tu naí? Pô, eu quero, mano Não é que é, não é que é Pô, eu peguei um carrinho aqui que eu achei que bichinho já ia vir no estilo, mano Olha, pega de presente Deixa eu ver Coloco Aí passou pro outro, pô Não, achei, meu Não, pode passar aqui, sua arrombada É, passa aqui Ele deu só 200 mil, cara 200 mil, caralho, falou 2 milhão Pode mandar Quem, quem, quem que é, quem que é aí na voz? Aqui, não é? Aqui, Li? É Tonhão, é nóis Ah, Tonhão, safado É nóis, arrombada Valeu, passa aí Não sei colocar o zero, velho Hoje eu vou Hoje eu vou Ai, quer uma arma também? Esse aqui também tem de boa Nossa, eu não quero Ah, normal, ué Se tiver sobrando, eu quero Vamos, vamos ali Vem cá, vem cá Cheguei rapidão, né? Cadê, cadê? Vamos ver Pegar ali, por cento Tem que dar uma equipada nesse carro aqui Que hoje o bichinho vai Viada Venceu na vida, viada Que tá, porra Caralho, doidão O cara pegou um Que que é isso, velho Caralho, velho Eu nem sabia que que é isso Eu só não vou ter munição de fuzil, tá ligado? Não, acho que eu tenho Acho que eu tenho munição de fuzil Vou jogar aqui no chão pra ser mais rápido Vai pegando aqui, ó Você pode sair com esse caminhão na rua? Pô, você voa hoje Eu tenho essas armas tudo E jogar fogo ainda nos caras, filho Caralho, que doido dele esse carro, velho Entrei pra tu ver, entrei pra tu ver Entrei, deixa eu ver fora Eita, caralho Entrei, entrei, entrei Caralho, que doideira esse carro, velho Não, você pode ficar aqui tacando fogo nos outros Que não tava dando, não, filho Só o cara querendo tacar fogo no vídeo Eu quero testar, cara Aqui não pega, aqui não pega Aqui é assim, rapaz Aqui não pega, né Que isso, mas que carro doido, velho Só que ele é bem pesadão, né Não, ele também é Tanto proteção o bicho tem, cara É isso, apagado Valeu, irmão Oi? Eu tenho muita arma em casa Ah, você tem arma? Tem arma pra cá Esse fuzil que ele me deu aqui Eu tenho um 15 ou 20 Não, não, não Calma, isso aqui é a parada Mas eu quero ver como é que mudou aqui, ó Ó, não Ó, aqui na frente Aí, ó Tá começando Tá começando Vai Ó os vidros Um pau mais silêncio aqui Será que vara? Vara, né Ih, não Por isso que eu tô botando tudo aqui É de max Só tem que consertar o carro agora, né É, agora o bagulho tá louco, hein É, agora tem que pegar Arrum pra caralho, filho Passar lá na casa lá Pegar uns Uns parafalos lá Bom, pelo que eu vi é o seguinte Você vai comprar o carro E você tem que equipar o carro, tá ligado? Não veio igual tá na imagem Pra mim ia vir igual tá na imagem Mas eu não Não pegou esse não Arruma uma arma pra mim aí Oxi Ixi, caralho Nem fala Depois mata nós Vambora Arruma uma arma pra ele, velho Aí tá dando de doido Aí tá dando de doido Entrou até no meu carro Vai ficar suja Vai perder a motinha Vai perder a motinha Ah, esqueci de pegar o mapa, mano Eu acho que deve ter lá na garagem Mano, e esse mano aqui atrás aqui Quem é tu, caralho? Fala teu nome Nome, quero nome Veio da lente Ah, tá bom, cara Mas tem que ter voz Se não tem voz Não tem como a gente saber O que que tá aí, tá ligado? Ah, nós vamos fazer o teste na rua Vambora Só aguardar o meu dinheiro aqui Estava lá na zona vermelha agora De noite Oh, alguém vem de Reparakit aí? Alguém vem de Reparakit? Alguém vem de Reparakit aí? Tá Ô, eu te conheço Eu te conheço Eu te conheço Que tá fora aqui, ó O trabalho Ou do camuflado Tá bem, vai? Começando mais um vídeo com você Já deixa o like Inscreve no canal Ativa o sininho E é o seguinte, hein, mano Hoje Nós vamos em toda a zona vermelha Que tem no mapa Tá ligado? Toda a zona vermelha Que tiver no mapa Nós vamos conferir aí hoje Então Já tá aqui com um grupo aqui Seleto de pessoas Que sabe dar tiro Aí, ó Olha aí A explosão Tá pegando aqui, caralho Aqui o Lux Falou que é o maior matador Que tem Que é bom de tiro Eu quero ver se ele é bom mesmo Ele vai tentar dar uns tiros agora Tem um palhaço que apareceu Um tal de mudo aqui Tá armadão também Tem um de cacetete aqui Eu não sei o que esses caras Tão querendo Mas vamos embora E tamo com um carrinho novo Exatamente Um carrinho novo Deixa eu botar gasolina aqui logo Pra abastecer Mas é o seguinte Esse carro não pode ficar destrancado Ficar destrancado Os caras pegam nessa noite Entendeu? Pode roubar esse carro É dele, pô Se ele pegar e guardar É dele Por isso nós temos que deixar Esse carro trancado Ué? E você não consegue ele de volta? Não, ora Ué? É dele Ele pode roubar o carro É o que eu tô falando Tem que trancar E não deixar ninguém roubar Primeiro é o seguinte Primeira zona vermelha Tem uma zona vermelha aqui Do nosso lado Na esquerda É uma bola amarela Tá ligado? Ali é quem domina aquela região Quem domina aquela região ali Consegue pegar umas paradas Uns loot, velho Então ali já tem uma coisa nova Ali já Vai tomar tiro pra caralho Quer passar? Não passa Vê como é que tá É, a frente é blindada Ela não vai morrer da frente É, esse que é o B.O. Não sei ainda Se é blindadão Assim, tá ligado? Vambora Vambora Vou entrar na zona vermelha aqui Bora Aqui já é Tenta identificar onde Que é esse ponto amarelo Aqui já é Ai, ai, ai Tomei tiro lá Ai, caralho 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 Carro parou Carro parou Acelera O carro parou Morreu Cerela Morreu Sobe, sobe, sobe Sobe Tomei tiro Corre pro canto Corre pro canto Corre pro canto Corre pro canto Doidão Entra Aquela garagem abre Aqui, aqui embaixo Aqui embaixo Vem cá, vem cá, vem cá Aqui, ó Que carro ruim, velho Nossa, o carro morreu, mano Eu pensei que ele ia matar nós Ele tá sem bala, não Cuidado, cuidado O cara tá lá em cima do topo, mano Ele tá lá em cima de nós E agora? A vantagem é dele É, a vantagem é dele pra caralho Ele tá lá no topo, velho Nossa, deu ruim Agora ela tá ferrada Nós vai metralhar o Heli, hein Se rente, nós vamos matar todo mundo Se rente, vai Mas como, como, como Cadê você, colega? Eu continuo a sua frente Ah, meu Deus E abrimos uma tapa Eu falo um certo Levei um, levei um Ah, velho Um duelo eu levei, velho O Lux é muito ruim Meu amigo, aquele lugar é muito difícil, velho Eita, cara Agora sim Agora eu vejo vantagem morrer, né? A galera já tá armada Já tem mochilão Agora tá bom o negócio Aí atrás É Não é bom aqui? Não, aqui não é, mas tem uma tia, mas Tem que dar tiro também, pô É, já tá bom Pega o P1 aqui, velho Nossa Ah, que mochilão Peraí Ué, é com vocês, pô Já desceu o pulo Luzo rápido lá, pê Mas toma esse lugar aí Dá um rasante, dá um rasante Calma, calma Onde vocês querem ficar? Tem um L lá, né? Então tem gente Tem L? Cadê? Tem L caindo ali É do coisa Passa um rasante, hein? Rasante? É, dá um rasante Grave com os postes Tem postes altos Dá um rasante Tem gente, não é tomar uma tira Nós vamos esparantar É, eles estão pra dentro, hein? Pô, não tem ninguém, né? Pô, eu vou te voar Se falar que vamos, nós vamos Eu vou Então, vambora Pô, 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 pô Pousa em cima de um desses tonelzão aí, ó Mas dá pra descer depois? É Mas vai ele pra frente Não é do da direita, não Tá ligado aquele container amarelo ali, ó Na frente? Ah, ele se bater também L, eu acho que tá nadando Suave Pai, piloto Vambora, vambora Pra cá, é pra cá Vambora E o mano não entrou na parada, né? Acho que ele caiu do L Se aquele cara tava com nós, caiu do L Ele caiu? Acho que ele caiu do L, mano Pô, eu tenho, velho Eu vou botar um Light aí, calma Tem, tem um pra mim? Tem um pra mim? Não tem, não tem Só dá pra mim usar Vou ter que usar que aqui tá noite, velho Alto, hein, tá ligado? Mano, eu acho que deve ter cara lá no fundo, velho Cuidado, hein? Calma, calma Calma A menina vai entrar aqui nesse lugar, hein? Ativision Ó, eu vou com essa daqui que é só um tiro e torrajo se precisar, hein? Vai Três, dois Quero que eu vou? O cara foi, vem, vem, vem Eu quero pegar aqui porque eu quero pegar cano, mano Vamos ver se eu tenho ninguém primeiro, velho Calma, calma, calma Vai entrando, vai entrando Você quer pegar no cano? Que bapê É, caralho Eu quero fazer uma Você quer fazer bomba? É Bastante remédio aqui dentro, isso é bom também Isso aí é o nalsésico aqui Ó, se eu tirar o Night Vision aqui dentro, olha como é que fica Impossível de enxergar, tá vendo? Impossível Agora com o Night Vision é outra coisa Tá limpo, tá limpo Tá suave, tá suave Caralho Vamos ver se a gente acha cano aqui então, pô Ó, vem cá, vem cá, vem cá Tem um lugar novo aqui, fi Mas é que eu nunca vi Tá vendo a lanterna? Não consigo apontar Aí Galinha novo aqui Nunca vim não, velho Eu nunca tinha visto esse lugar, não Lá do Não vai vulgar nenhum Tá limpo aí? Tá limpo Vem, vem cano Vem aqui, vem aqui, vem aqui, cano Vem, vem aqui, cano Vem, 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 vem Cara, eu não sei quanto que precisa fazer Tu quer achar ou tu quer fazer o que, primeiramente? Eu quero fazer uma bomba pra poder destruir aquelas paradas de ninho É, tu precisa de duas bombas pra destruir um ninho Então Dois canos, se não me engano Isso, dois canos Eu tenho lá, velho Vamos lá, vamos lá Bom, olhamos tudo aqui e não conseguimos achar cano Mas o cara falou que tem, né? Vamos aproveitar isso aí Aí, deu pra fazer duas Duas bombas Vamos ao resto do carro Faz mais duas aí Dois canos, eu acho que dá pra fazer mais duas É, qual que é mesmo? Ah, não, é cinco pólvora, né? É bomba caseira É cinco pólvora, dá pra fazer uma É, vai dar pra fazer só uma só Ah, mas eu fiz duas aqui Vai que essas duas aí dá pra destruir um ninho, pelo menos É, então Toma aqui as paradas Não, pode ficar aí Não use isso aí, não Vamos guardar as paradas ali Mas vai direto lá pro algum ninho Essa granada aqui, mano Ela tem que ser muito longe Como é que é? Ah, ela explode rápido Tem que jogar aí Jogou explode, pô Pô, eu me matei e explodindo um ninho Aí é foda É foda Eu joguei e o bagulho já explodiu, velho A cara dele se matar, velho Eu joguei e o bagulho já explodiu É não saber disso aí Não vai segurar a cara na mão, hein, velho Você equipa ela, joga Tem que acertar dentro do nível Senão explode não Não, tá Tá vindo caso três ou caso duas, só? As duas Tu não fez a outra? Não, não dá, velho Mas tinha que ter mais duas o brego Ah, tem uma zona ali É, mas fica safe aqui, tá legal? Aqui é bala com o homem também Se tiver gente, né? Aqui já é vermelho, já, né? Ah, então é o seguinte, velho Saiu, já sabe Bora Tá, tô com fome Justo, caralho, zumbi Aqui antes era antiga safe Antigamente aqui era safe Já vou, já vou Só tem que achar É aqui, ó Aqui dentro, aqui, ó Já equipou a granada? Já tá aqui Só tem que ir lá Nossa, todo zumbi Meu amigo, corre Não foi Você errou, velho Errei o caralho Aê, veio as paradas Sai daí, cara Tá pegando fogo, hein Aí, andamos as paradinhas aqui Calma aí Que eu quero subir aqui Pra mim ver o que é Outro zumbizão? Bichão, ali o bichão Ah, tem que zumbi Que tem aqui, cara Embaixo no mato Ai, meu Deus Ih, rapaz Sobe, cara Morremos Aqui, tá, ó Aqui, tá, ó Ó, PP liberado, tá Cuidado, mostra, não É, fica paradão Sem arma, não Ah, faz isso não, idiota Vambora, vambora pro insert Vambora pro insert Vambora Não consegui ver o que eu peguei ainda, cara Nossa A tropa vindo atrás Não, tem poucos no bigo Nossa senhora Gastou bala à toa Meu Deus, sai daí, mano Vai quebrar o carro, não? Ele vai conseguir Tupela, tupela Eu não consigo subir Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí É o outro lado, outro lado Aí, pode ir Pra cabo H H já deu Vamos ver, vamos ver o que que deu aqui Você quer imbicar pra onde? Pegou alguma coisa boa ou não? Ó, peguei uma... Uma K que eu vi, né? Uma K Uma Draco Um colete balístico Ah, um colete balístico, olha aqui, né? Ah, 20 carne humana Carne humana serve pra nada, então... 10 MRE Nem bomba veio Ah, MRE e o colete valeu a pena É, veio 4 coletes 4 coletes? É Porra Quem tá sem colete já falta, rapaz Eu tô sem Vou tentar não bater muito Porque você não perdeu colete Ah, bá Meu Deus, cara Vou tentar não bater muito Já perdeu 10% Mas que que tu foi descer, velho? Tu já tava entrando, cara Alguém sobe lá e vira a torreta pro lado Senão ela vai enganchando Esperto, deve tá aí em cima desse galpãozão Ó, drop aí de maluco não, velho É, esperto Olha lá, lá na frente correndo Olha lá, tá vendo, tá vendo? Aí mesmo, aí mesmo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, deve ter gente aqui Cuidado, deve ter que... Eu saí Troca aí, cuidado Deve ter gente pra cá pra cima Tem mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um Tem mais um Vou dar a volta Vou dar a volta Vambora, vambora Vai, 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 vai Morreu, 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 morreu Ih, foi embora Aí não vale, aí não vale Já deu o kit, o cara deu o kit Mano, é só tetinho aqui, hein Sobe muito Só loot bosta, cara Tem aço, mano Vou usar mais aço mesmo Vambora, vambora Vambora Ô, colega, vamo ou não? Vamo, vamo Vai cortar lá pra dentro, fio Vamo Vamo ou não? Bora, vamo Bora, vamo Vambora, vambora Vamo, vamo, vamo Vai na frente, vamo Vambora, vamo Vai na frente, fio Não, pode ir na frente, eu deixo Vamos junto, então, velho Vai, corrida, diz que a gente chega lá Vamo Mas eles não querem, eles tão fugindo, pô Que exército é esse, cara? É o exército aí, não? Esse aí é a farra dos caras ali Deve ser da marinha E aí, colega, não vai lá, não? Quem é que é aí, exército? Não, exército Marinha? Marinha, marinha? Não, nenhum clã aqui não, cara Vamo lá pra dentro, fio Pula lá dentro Pra quê? Eu vou entrar lá só pra larrar o balaço do meio do telhado Não vou nada Ele tirou, ele tirou a roupa do bebê Nem merece vestir essa roupa aí Eita, porra, cuidado a dedo, aí, não Merece nem vestir essa roupa aí, não falar nada pra você É, não é muito bom ficar aí fora, não Se eu bater aqui, vocês tão... Vai ficar aí fora, tu? Ah, tá no meu lugar, não tem onde que fazer, não É verdade Caralho que boncário Encarei, encarei, encarei Porra Home, come, 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 come Depois das coisas, calma, calma Peraí rapá Pôô, arrombado, eu tô aqui fora, calma É, é, é barrete essa porra Então, ele vai dar tiro em mim, calma, cuidado Vai morrer, vai morrer Não acertou em nós, não acertou em nós Os caras estão chegando aqui de arma e os caralho, aqui é bom o local, hein? Caralho, aqui vai dar coisa, hein? Aqui vai dar bom, hein? Põe a tonelha de cover, põe a tonelha de cover. A brincadeira vai chegar agora, hein? Vamos fazer tática, mano. Vamos dar uma volta na montanha direita, tá ligado? Depois nós desce. Vai, Tom, puxa a frente, Tom. Puxa a frente, puxa a frente. Puxa a frente, Tom. Esse maluco preso aqui, ó. Vamos ver se a tática tá boa. Não, tá boa, confia. Vamos atirar, vamos atirar, isso vai dar ruim demais. Caralho, tem gente com a mesma tática, hein, ó. Ó, tem L aqui. O pagode tá doido essa região, hein? A realidade é outra. A realidade é outra, tá ligado? Fala isso aqui. Vai dar ruim, mano. O bom é a gente tentar ganhar aquela altura ali, ó. Tá vendo, ó. Aquela casa branca ali de cima, ó. Ganhar ali já é bom. Cuidado aí, cuidado aí. É só BI, mas aí já é PVP liberado, hein? Então, vambora. Mas o problema é que eu quero ver o outro prédio aqui, ó. Se dá pra subir. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oi. Aqui foi, aqui foi. Vem, 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 vem. Nesses V da frente é... É, aqui já tá. Aqui, ó. É, dá pra pegar a curva aqui, pô. Aí, ó. Como que abaixa? Como que abaixa? Tem cara lá naquela casa, lá em cima, lá. Aquela pretona lá, né? É, no meio-dia. Olha aí. Meio-dia? Pô, calma aí. Aqui já é pra quatro horas, viado. Ô, é a de barra, gente, hein? É aquela menininha. Ah, tô vendo lá. Mas não pega aí, não. Tiro, pô. Só se for de sniper. Não tô vendo. Não tô vendo. Então, de sniper, a menina é da de sniper. Cadê ela? Cadê ela? Não tô vendo. Não, já passou. Já passou pra esquerda. Mosquefal busca. Frente. Ele tomou tiro pra caralho, mano. Você espinou, hein? Espinou o caralho. Você tomou tiro nele e não caiu. É, caralho. Tem cara que me deu pra caralho mesmo. Agora é terra. Você viu a visão dela? Mexe o cara não. Mexe o cara não. Nossa, tomou uma. Tomou, filho. Como que ele tomou? Deixa eu ajudar ele. Pode matar? Pode matar? Pode. Eles foram buscar nós, hein? Eu vou tomar aqui, ó. Eu vou tomar rilano. Tiro não? Pega, mano. Não pega, mano. Que porra de recoil. Caralho, vem que arropeiro, caralho. Mano, vamos voltar. Não consigo acertar o cara lá, mano. Volta, volta, teu. Matei, matei, matei. Matou, matou, matou. Boa, boa. Um tiro só, filho. O mosquetão é zica, viado. Caralho, porra. É um peco. Dá uma arma dessa pra gente, cara. Essa arma aqui é muito ruim. Eu só tenho uma. Só tenho uma. O cara tá comendo tiro lá, mas não tá vendo. Eles estão fora da safe. Eles sabem disso? Acho que ele tá dando tiro por quê, caralho? É fora da safe, porra. Que isso, mano? Mano, acertei um monte de tiro. Não morre, cara. Eles estão de sniper, mano. Que porra de armesco? Dá um tiro, velho. Já acertei um monte de tiro, pô. Não tem essa, não. Tchau, tchau.